A presidenta Dilma Rousseff anuncia novos nomes da equipe ministerial, divulgadas novas regras nos benefícios dos trabalhadores brasileiros. A ideia é dar mais transparência, definidos os critérios para a aplicação e os valores das multas pagas pelo empregador que não respeitaram os direitos do trabalhador doméstico. E veja também, aposentados e pensionistas do INSS têm até amanhã para renovar a senha e continuar a receber o benefício. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pontualidade na hora de viajar. Esquema especial tem garantido a decolagem das aeronaves sem atrasos neste fim de ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram definidos os critérios para a aplicação e os valores das multas que vão ser pagas pelos empregadores que não respeitarem os direitos do trabalhador doméstico. A medida deve atender cerca de 6 milhões de empregados domésticos que ainda trabalham na informalidade. As regras já estão valendo e as multas podem ser aplicadas aos empregadores que não respeitarem direitos dos trabalhadores domésticos. Atraso no pagamento dos salários, a não concessão de férias e a falta de anotação na carteira de trabalho são infrações sujeitas à aplicação de multas que vão ter como base os valores previstos na CLT, a consolidação das leis do trabalho. A fiscalização vai agir na medida em que haja algum tipo de elemento, algum indício que demonstre a existência de uma violação de um direito de um trabalhador doméstico no âmbito de um empregador. O valor exato da multa vai ser determinado conforme o tipo e a gravidade da infração, o tempo de serviço e a idade do trabalhador prejudicado. O valor aumenta em 1% para cada mês trabalhado pelo empregado prejudicado. O acréscimo vai ser de 30% se o trabalhador tiver mais que 50 anos de idade e chega a 50% se o trabalhador tiver menos de 18 anos. De acordo com o Ministério do Trabalho, a fiscalização age em casos de indícios de violação de direitos do trabalhador doméstico. A forma normal de fiscalização desse tipo de trabalho é notificar o empregador através de correspondência para que ele compareça e comprove. Se ele não comprova o cumprimento da legislação em relação aos seus empregados domésticos, ele poderá sofrer uma autuação. Para esse representante dos trabalhadores, as regras representam mais um passo para a consolidação dos direitos da categoria. Uma categoria, além de ser discriminada, é uma categoria que trabalha na informalidade. Para você ter uma ideia, nós somos 7 milhões e meio de trabalhadores domésticos no Brasil e somente 15% trabalham com carteira assinada. Ou seja, 1 milhão e 500 mil. Aposentados e pensionistas do INSS têm até amanhã, dia 30 de dezembro, para renovar a senha. O recadastramento é necessário para continuar a receber o benefício e deve ser feito na instituição em que o segurado recebe o pagamento. É preciso levar um documento de identificação com foto, como as carteiras de identidade, de trabalho ou de motorista. Caso esteja impedido de ir à agência bancária, o beneficiário deve ter um procurador devidamente cadastrado no INSS. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que os bancos não terão expediente ao público na quarta-feira, dia 31. Quase 30 bilhões de reais foram investidos no pagamento de benefícios da Previdência no mês de dezembro. No total, foram pagos mais de 32 milhões de benefícios. Os depósitos da Folha de dezembro seguem até o dia 8 de janeiro. Para saber mais, acesse a página da Previdência Social na internet. E foram anunciadas, nesta segunda-feira, mudanças nas regras de benefícios dos trabalhadores brasileiros, como o abono salarial e o auxílio-doença. O objetivo é corrigir os excessos na concessão de alguns programas e benefícios. As mudanças vão ser publicadas no Diário Oficial desta terça-feira e vão ser enviadas ao Congresso Nacional por meio de medidas provisórias. As alterações são sobre cinco benefícios. O abono salarial muda a carência de 30 dias para seis meses e vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. O seguro-desemprego passa de uma carência de seis para 18 meses no primeiro pedido e 12 meses a partir do segundo pedido. O seguro-desemprego para o pescador artesanal não pode mais ser acumulado com outros benefícios. Passa a ter carência de três anos a partir do registro como pescador. É vedado a familiares. O INSS vai administrar o programa. E o pescador artesanal não pode acumular seguros-defesos. A pensão por morte passa a ter carência de 24 meses. O tempo mínimo de união para requerer o benefício passa a ser de dois anos. Entra em vigor uma nova regra para o cálculo do benefício. O novo cálculo leva em conta a idade do beneficiário. No auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 dias para 30 dias. E o valor será uma média das últimas 12 contribuições. A economia com as mudanças vai ser de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do PIB, conjunto de bens e riquezas, previsto para 2015. Por que essas mudanças de acesso são importantes? Porque tanto o FAT quanto a Previdência é um patrimônio de todo o povo brasileiro. Se alguém está recebendo além do que deveria, é porque alguém irá perder. A sustentabilidade da Previdência e desses programas sociais depende da correção do que a gente faz, do rigor, do controle, da seriedade dos programas, dos ajustes que precisam ser feitos. Então, nós partimos dessas mudanças estudando o que é feito internacionalmente, vendo alguns excessos e algumas distorções que as nossas auditorias estavam identificando. E são regras bem objetivas, bem concretas. Nós apresentamos as centrais sindicais previamente, manteremos uma mesma negociação com eles e o grosso disso aqui são medidas provisórias que irão ao Congresso Nacional. O Ministério da Educação proibiu a utilização simultânea do financiamento com recursos do FIES e do ProUni para estudantes que queiram fazer cursos superiores em instituições diferentes. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudos em instituições de ensino superior. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Estão abertas até 23 de janeiro as inscrições de propostas para instituições privadas interessadas em criar cursos de graduação em medicina. A seleção será feita em 39 municípios de 11 estados que têm 70 mil habitantes ou mais e não contam com esse curso de graduação. A iniciativa faz parte do Programa Mais Médicos. As instituições de ensino superior que assumirem a responsabilidade de abrir os cursos devem realizar investimentos na rede de saúde, além de implantar programa de residência médica para os profissionais após o término da graduação. O Brasil conta hoje com mais de 21 mil vagas para cursos de medicina. Desse total, cerca de 11 mil estão no interior e 10 mil em capitais. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. O Brasil saiu do mapa da fome segundo as Nações Unidas. Entre as ações que contribuíram para esse resultado está o programa Bolsa Família. Você vai acompanhar agora um pouco do que foi feito para assegurar alimento com qualidade na mesa do brasileiro esse ano. Prato cheio e nutritivo. Mesa farta. O cardápio é de dar água na boca. O prato de pergileta é esse. Arroz, feijão, salada e mandioca com carne. Arroz, feijão e carne. Muito gostoso. Bem gostosa, bem saborosa. Coisas que chama a atenção deles, para que eles venham comer com bastante gosto. Na última década, mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar. Passaram a comer melhor em quantidade e qualidade. Com o avanço, o Brasil conquistou um feito inédito. Saiu do mapa mundial da fome. A merenda escolar mais saudável contribuiu para alcançar essa meta. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos. Melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece. Nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil, através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha, que é alimentada por dia. Isso também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição. Boa parte dos ingredientes da merenda de escolas públicas de todo o país, vem da agricultura familiar. Os produtores locais vendem frutas e verduras pelo programa de aquisição de alimentos do governo. A gente se sente muito bem com isso. Sabem que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, né? E os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. O relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelou que de 2002 a 2013, a desnutrição no país caiu 82%, e hoje o índice está em 1,7% da população. Além da merenda escolar, o relatório da FAO destacou outros programas sociais que deram certo no combate à fome. O Bolsa Família é um deles. O recurso ajudou famílias como a de Cristina a terem um ano mais farto. Eu compro maçã, banana, frutas, né? Compro legumes, né? Porque a criança também precisa comer. Eu compro danone, coisa que eles gostam, biscoito, porque são crianças meus filhos, né? E precisa disso. O avanço brasileiro virou referência para o mundo. Exemplo compartilhado pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas este ano. A FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% o seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. 22 milhões somente no meu governo. Para esse resultado, contribuíram também políticas sociais e de transferência de renda, reunidas no Plano Brasil Sem Miséria. E agora, ao encerrar 2014, novos desafios batem a porta. Nós temos ainda populações isoladas, específicas, que têm problema de insegurança alimentar. Vou citar dois casos mais conhecidos, que são os indígenas e a população quilombola. E se o futuro depende das crianças, o entusiasmo é um prato cheio. Tem que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando. Os índices de pontualidade das aeronaves têm se mantido dentro dos padrões neste fim de ano nos aeroportos brasileiros. Um esquema especial de funcionamento nos principais terminais do país desde 15 de dezembro quer garantir a segurança e o conforto dos passageiros. A operação especial nos aeroportos vai até o dia 6 de janeiro e conta com reforço de 87% no número de profissionais de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Outros órgãos públicos com atuação nos aeroportos, como Polícia e Receita Federal, também tiveram os plantões reforçados. Além disso, as companhias aéreas se comprometeram a deixar aviões extras à disposição e a trabalhar na capacidade máxima dos balcões de check-in. Dados da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República mostram que os níveis de pontualidade das aeronaves têm se mantido dentro dos padrões neste fim de ano. No dia 26 de dezembro, o percentual dos voos que atrasaram acima de 30 minutos ficou em 6,02%. No dia de Natal, essa taxa foi de 5,2%. A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, considera como satisfatórios os índices de atraso de até 15%. A pesquisa da Secretaria de Aviação Civil ainda mostra que a satisfação geral dos passageiros com os 15 maiores aeroportos do país no dia 26 ficou dentro da média para o fim de ano. A nota média dada pelos usuários foi de 4,03, numa escala que vai de 1 a 5. O aeroporto mais bem avaliado foi o daqui de Brasília, com nota 4,63. A capital federal também teve o check-in mais rápido, com tempo médio de espera por atendimento de 3 minutos. Chegou aqui até com 4 horas de antecedência, chegou aqui e foi bem rápido, bem tranquilo. Está bem tranquilo, o alto atendimento ali é bem rápido. Apesar de estar bem cheio as filas, mas fluiu normal o check-in, fluiu normal despachar a bagagem, fluiu normal até o próprio atendimento em si. As filas estão grandes, mas não está aquela coisa parada. E foram anunciados agora poucos nomes de outros sete novos ministros que vão fazer parte da equipe, que auxiliará a presidenta Dilma Rousseff em 2015. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Isabela, boa noite. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Foram anunciados agora há pouco sete novos nomes que vão ocupar o comando dos ministérios durante o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Assume a pasta dos transportes. Antônio Carlos Rodrigues, ex-senador da República pelo Estado de São Paulo, no lugar de Paulo Sérgio Passos. Gilberto Occhi, atual ministro das cidades, vai para o Ministério da Integração Nacional, no lugar de Francisco Teixeira. Miguel Rosseto, ministro do Desenvolvimento Agrário, assume a secretaria-geral da Presidência da República, no lugar de Gilberto Carvalho. E a pasta do Desenvolvimento Agrário fica com Patruza Nanias, que foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, durante o governo Lula. O outro ministro anunciado foi o da Previdência Social. Assume Carlos Gabas, atual secretário executivo do órgão, no lugar de Garibaldi Alves. Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, será o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, no lugar de Ricardo Berzuini, que assume a pasta das comunicações, no lugar de Paulo Bernardo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação daqueles que estão deixando o governo e daqueles que estão trocando de ministério. A posse dos novos ministros está marcada para o dia 1º de janeiro, depois da posse da presidenta Dilma. E até quarta-feira, a presidenta deve anunciar os nomes que faltam para ocupar a equipe dos ministérios para o segundo mandato. Aline. Isabela Zevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. O ensaio da cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff foi realizado nesse domingo. 4 mil agentes das Forças Armadas, das Polícias Federal, Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal vão participar do evento. Veja como foi. O ensaio começou com a chegada do Rolls Royce presidencial, que será utilizado por Dilma Rousseff no desfile de posse. Durante o treinamento, a presidenta foi representada por funcionárias do governo. Esse treinamento visa se fazer, nos mesmos moldes do que vai acontecer no dia da posse, todos os eventos planejados para essa posse, que começam aqui na Catedral, com o transbordo do comboio presidencial comum para um comboio de carros abertos, para a presidente e para o vice-presidente, que partem daqui em desfile para o Congresso Nacional, escoltados por batedores e pela escolta hipomóvel do Regimento de Cavalaria de Guardas aqui de Brasília. O trajeto da Catedral até o Congresso Nacional está previsto para durar cerca de 10 minutos. No parlamento, Dilma Rousseff será formalmente empoçada no cargo de presidente para o segundo mandato. A presidenta Dilma Rousseff vai receber as honras logo após a cerimônia no Congresso Nacional. Durante o ensaio, os canhões que vão disparar uma salva de 21 tiros em homenagem à presidenta fizeram a formação oficial. A guarda de honra marcou presença para ensaiar a passagem de Dilma em revista à tropa. O treinamento seguiu depois para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff vai subir a ramba e discursar para o público, se não houver chuva. A cerimônia deve terminar às 8h30 da noite com um coquetel oferecido às autoridades estrangeiras no Palácio do Itamaraty. O ensaio serviu também para que os órgãos de segurança que vão atuar no dia do evento avaliassem o planejamento. O efetivo nosso aproximado são de 4 mil homens. São do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Marinha do Brasil, Força Aérea, Força de Segurança Nacional, bombeiros militares e outras forças irmãs que estarão aqui participando também. No dia da posse, o tráfego aéreo será controlado. 160 viaturas e 200 batedores motociclistas estarão à disposição. Toda a movimentação do ensaio chamou a atenção de quem passava pelo local nesse domingo. Vindo de Ipichuna, no Pará, Wagner viajou quase 2 mil quilômetros para participar pela primeira vez de uma posse presidencial. Estava aqui passeando e de repente me deparei com o treinamento. Então, esse é um momento muito feliz de participar do treinamento na TV de perto. A família de Clayson e Daiane também está planejando voltar à Esplanada no dia 1º de janeiro. Agora a gente vai ver ao vivo. Segundo o Gabinete de Segurança da Presidência da República, a expectativa é que 10 mil pessoas compareçam à cerimônia de posse no dia 1º. Até agora, representantes de 60 países confirmaram presença. E nós convidamos você para a cobertura da TV NBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo de hora em hora, a partir das 8 da manhã, de vários pontos da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. E à 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff com reportagens especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto